A lenda da peira, a mulher lobo, é um conto popular do norte de Portugal, que fala sobre uma criatura mítica que é meio lobo e meio fada. As peiras são seres metamorfos, similares a lobisomens, que podem se transformar em lobo ou humano a qualquer momento. Elas são muito bonitas, com cabelos longos e esvoaçantes e olhos penetrantes, além de serem extremamente inteligentes e poderosas, tendo o poder de liderar Alcateias. Segundo algumas versões da lenda, as peiras são resultado da união entre um humano e um lobo. Outras dizem que as peiras nascem da sétima filha de uma família, ou ainda que as peiras são criaturas similares às fadas com um toque de licantropos. Independentemente das suas origens, as peiras são seres benevolentes. Elas possuem uma profunda ligação à natureza, vistas como protetoras da floresta e dos seus habitantes. As peiras também têm uma forte ligação com o mundo espiritual, sendo chamadas para ajudar na cura de doentes e feridos e na adivinhação. Algumas lendas dizem que elas podem acalmar a fúria bestial dos lobisomens, impedindo que eles se tornem hostis aos vilarejos próximos ao território das peiras. Uma característica comum das peiras é a sua profunda conexão com a natureza. Muitas vezes são associadas a florestas, montanhas e outros lugares selvagens. Esta ligação sugere que elas representam o lado indomável e primal da natureza, bem como a relação intrincada entre o humano e o animal. A Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto